Gente, palavrão hoje comenta a morte de Stan Lee aos 95 anos. O cara nasceu em 1922, é vida abessa, hein? É vida pra caramba. Agora, vamos lá, pessoal? Ó, se inscreve aqui, aqui e aqui, conversa com a gente. Roda a vinheta, gordo. Muito bem, já que o Stan Lee é o nosso palavrão da semana, pessoal, quero saber do Chibata, que curiosidade minha, hein? Chibata, como é que o Stan Lee ou como é que os super-heróis dele entraram na tua vida? O Stan Lee entra nas tardes, eu não sei se dia de semana, final de semana, provavelmente dia de semana, voltava da escola e ia assistir lá televisão e eu gostava muito do seriado do Incrível Hulk. Eu não sei porquê, isso é um troço meio profundo em mim. Aquela melancolia do Incrível Hulk, pra mim o Hulk sempre foi um cara meio melancólico, meio de ressaca, né? Porque ele se transforma naquela fúria dele e parece mesmo, né? A gente embarca e abusa da bebida e fica furioso, rasga a roupa e depois que ele volta pra sua... Dá um arrependimento. É, pra sua forma humana, dá um arrependimento e tocava uma música melancólica. Gente, eu nunca tive coragem de ir ao YouTube e ver se isso realmente corresponde à minha lembrança. Porque às vezes você faz isso, né? E não tem nada a ver. Claro. Mas eu fico com essa lembrança e pra mim a música era muito melancólica. Então, você tem lá o Hulk, né? A gente tava rindo, agora vamos tentar fazer ela não rir. Mas o Hulk tá lá com uma chapinha, a gente colocou no Insta essa foto do Hulk com chapinha. Ele fica com uma chapinha assim, tá do lado do Stan Lee. Aquele baita a mão com uma chapinha, né? Com uma chapinha. Amarelinha. Tá vendo quem tá rindo? É você. Um cabelo meio milho, assim. E aquela coisa meio escola, né? Aquele verde meio escola, às vezes de cera. E aquela bermudinha hipster. Que, aliás, né? É a minha curiosidade. A bermudinha nunca arrebenta, só arrebenta a camisa quando se transforma, né? Não ia passar no SBT, né? Ah, é verdade. O Silvio não ia deixar. Com o horário pra criança. O Silvio não ia deixar. Eu nem sei se era SBT, gente. Mas depois a gente pode ver e averiguar todas essas informações. Mas essa é a ideia. E a gente tava conversando e a Cláudia tinha me perguntado isso antes. E eu também perguntei, devolvi a pergunta a ela, porque é impressionante, né? Porque mesmo que você não seja um fã de HQ, mesmo que você não seja um fã da Marvel, saiba que a Marvel competia com a DC Comics, você vai ter alguma história com esses super-heróis americanos que invadem todo o Ocidente, o mundo todo, né? Muito por conta do final dessa história toda, agora a gente tá em 2018 com a morte do Stan Lee, onde a gente vê isso repercutindo muito no cinema. O cinema abraçou as histórias em quadrinhos e por isso ela conseguiu ser perpetuado por várias gerações. Com diferenças que a gente vai comentar aqui. Mas e a sua lembrança, qual é? A minha lembrança é muito mais o Meia-Aranha, assim. Eu acho que eu tenho muito mais essa lembrança por causa dessas coisas muito humanas que ele tinha de resolver. Então, ao mesmo tempo que ele tinha que salvar muita gente, assim, em termos ficcionais, né? Ele tinha que cuidar das coisas do dia a dia com o avô, com a avó. Tinha que passar na escola. Tinha que passar na escola. Então, eram coisas muito assim que eu dizia, nossa, né? Dá a impressão. E tem muito desenho, né? Então, você veja, gente, né? O que começa como uma história em quadrinhos, né? Nova York e tal, que é uma cultura pop, underground, que vai crescendo. É onde ele também nasceu, né? E vai se transformando depois pra desenhos, pra animados, certo? E chegando até o estrelato de Hollywood, que ele gostava muito. Ele tinha uma coisa meio faraônica também, de aparecer nos filmes, né? Você pega no YouTube alguns vídeos sobre as cenas dele. Ele gostava. E também os fãs gostavam disso. Então, ele era um marqueteiro... Bem resolvido. Bem resolvido, né? Ele gostava muito disso. Sabia atender o que os fãs solicitavam, demandavam. E de uma maneira muito elegante. Porque era assim, ele fazia aquela palinha no filme, né? E todo mundo ficava esperando. Olha, o Stanley vai aparecer em que momento e tal. Onde está o Wally? Isso. Em que momento ele vai aparecer, né? E assim, né, Chibata? Quando a gente fala dessas coisas, pode dar a impressão, assim, A gente não está falando de especialização em HQ, nada disso. Não, a gente não é esses nerds, assim, que conhecem profundamente os artistas. A gente está falando dessas impressões, porque olha só. Esse cara, cultura pop, ele viveu quase um século. Ele trabalha desenhando desde os 17 anos. Então, o legado dele, gente, é fenomenal. E vai perpassar gerações ainda. Porque as histórias são atemporais, que ele conta. Justamente porque ele consegue colar a vida desses super-heróis Às situações tão cotidianas e, às vezes, tão politizadas, né, Chibata? O que ele faz, por exemplo, de bem politizar? Coisas que eu gosto muito na obra dele. E olha que eu não sou um conhecedor. Não vou aqui pagar de conhecedor de HQs. Mas o que eu estava vendo e as coisas que eu lembro de ter lido, né? Bom, primeiro, a diferença da DC Comics. A DC, que faz, por exemplo, o Super-Homem. Que é um cara que está lá, na manjedoura dos seus pais, no meio do gelo e tal. E não tem defeitos, quase. Bom, se você comparar com o Thor, com o Hulk, o Incrível Hulk, Homem de Ferro. Esses personagens do Stan Lee são muito mais humanos. Essa é a primeira coisa. O segundo é o lado político. Quando a gente vê, por exemplo, o X-Men, que é um marco, né? Porque nos anos 60, nos Estados Unidos, a gente tem todo o movimento dos direitos civis, da luta por igualdade das mulheres, dos negros. E o X-Men é justamente isso. São mutantes que não têm reconhecimento humano. Que espelha bem o sentimento dos negros. Com relação a isso, inclusive, deixa eu pegar aqui o meu celular. Essa semana bombou um tweet que todo mundo foi atrás porque o Stan Lee estava lá nos anos 60. Ele fez um editorial para a Marvel falando sobre a questão do homem negro. E é lá ele vai falar assim, né? Vamos ser totalmente sinceros. O preconceito e o racismo estão entre os maiores males que assolam o mundo de hoje. Então, o cara lá nos anos 60 já estava pontuando isso. Inclusive, ele comenta uma coisa bem interessante aqui. Veja, não tinha nem Facebook, nada, né? Mas você mandava cartas à redação. Então, mandava cartas lá para a Marvel. E falando assim, ô cara, meu, faz um desenho que entretenha a gente. Não vem encher o saco, não vem da lição de moral. Por que vocês são tão moralistas? Ele fala assim, não, o desenho carrega isso. O mundo está falando disso. A universidade está falando disso. Por que a gente não vai problematizar dentro dos quadrinhos? Então, vejam como isso também vai ser diferente. Ele leva o quadrinho, primeiro, a discussões adultas. Sim. Certo? Nesse ponto que a gente queria chegar a discussões adultas no primeiro momento. Que o super-homem e tal, estava mais para criança e para adolescente. Certo? Fora outros personagens da Disney e tal. A história em quadrinhos era uma coisa meio infantil. Certo? Então, ele transforma isso em repertório adulto. E como isso muda, a gente comentou também, né? Porque depois isso vai ser apropriado para a televisão na animação. E por fim, agora, para Delírio do Stan, isso vai ganhar as bilheterias. Então, o cara formou o Blockbuster, Deadpool, o último personagem também que ele estava construindo. Então, Homem-Aranha tem 200 filmes. Então, isso, para mim, faz com que a história dele, que antes dá um passo para as histórias e para os problemas adultos, né? No século XXI, vai ganhar novamente esse tom meio juvenil. Para quê? Para que consiga vender. Porque muda a geração e ele tem que... É como se ele tivesse que cativar a geração novamente. Então, eu acho os filmes, e por isso que eu nunca me encantei muito, né? Eu não sou um grande fã mesmo de super-heróis, né? Ou desse jeito, com super-poderes. Mas ele vai buscar essa geração e consegue, né? Então, a gente vê vários aniversários. Todo mundo vai em aniversário. Aqui tem lá Hulk, Homem-Aranha, Capitão América. É adaptação para a situação ou para a geração atual, né? Mas sempre levando a mensagem. Mas o Homem-Aranha, com certeza, o que você falou, tem toda essa relação. De ele ser quase que um adolescente, ali no primeiro emprego. Tentando ser jornalista. Anamorado, que ele não leva muito jeito e tal. E ele vai conquistando a gente. Né? Porque ele, na verdade, emplaca essa coisa do super-herói. Mas emplaca muitas coisas, muitas vivências que todo mundo tem, de alguma maneira, né? Nas relações pessoais. Para fechar aqui, acho que a importância de Stanley está aí. Mesmo pessoas que não são versadas... Em quadrinhos. Podia trazer aqui... Ou em super-heróis. Um adolescente que falaria muito mais sobre Stanley, mas a gente queria repercutir justamente isso, né? É como essas coisas entram na vida. Como nas pessoas que não são tão aficionadas pelos HQs, também tem essa influência. E isso, sim, demonstra claramente a influência de um cara. Porque para o público criativo não precisa. Mas para quem, né? Para o sujeito comum que está ali como a gente, sim, são referências muito fortes da cultura pop americana, do cinema americano, das animações americanas que, sim, vão fazer a nossa cabeça. E a gente percebe que isso supera a geração, né, Shibata? Quando a gente vê pessoas da idade dos nossos pais repercutindo a morte do Stanley, falando coisas a respeito da nossa idade. E quando a gente vê essa geração aí que está com menos de 20 anos fazendo a mesma coisa. A gente vê como isso é capaz de superar o conflito que poderia haver intergeracional, né? Bom, gente, então eu vou vencer aquele meu medo e eu acho que hoje à noite eu vou assistir um seriado do Hulk, daquele dos anos atrás. Vou procurar no YouTube. Para ver aquela memoria? Para ver se é... Não sei se eu vou estragar com a minha memória, mas tudo bem. Faz parte, né? Beleza? Gente, lembra da sua memória aí e conversa com a gente. Qual a sua referência, né, do Stanley? Comenta com a gente, deixa aqui seus comentários que a gente conversa com vocês. E no próximo Palavrão a gente está novamente por aqui. Isso aí. Beleza? Dá um joinha e manda para todo mundo se você gostou desse vídeo. Obrigado. Tchau. Deus está segurando o riso, gente. Não estou. Está assim. É a quarta tentativa aqui porque ela não para de rir. Bom, hoje o Palavrão, gente, conversa sobre Stanley que aos 95 anos dessa semana faleceu. E é um baita palavrão. Isso. Roda a vinheta, gordo? Não, você tem que falar da... Ah, tem que falar dos canais. Isso, calma aí. Não roda a vinheta ainda. Não, ela vai falar. Fala agora. Ela está aqui. Ela para de rir. Para. Calma. É para cortar essas partes, tá, Lula? O gordo. Vai. Começa de novo. Começa de novo.